Tchau. 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 é aí aí aqui 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 Linha aqui aqui é assim aqui aqui 40-42ºC até que o calor fica. Então, este caminho é a caminho. Vamos lá. Veja, nós vamos deixar o caminho e ir embora. Quando o marido está, o caminho é um caminho. Você pode ver. O caminho é um caminho. Seguirem mas aquele jeito é que você está aqui no meio de mim a cura e o a o e eu 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 Rela dentro doера, quando o chával vai percipar, ele vai terminar. Aí você não consegue ter feito isso. Agora estamos no chakir. O chakir não se liga. O qualei está? Eles abandonam isso, mas agora parece que o chakir está fechado. Vai ricos. ele está chegando o estado querendo ele está indo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui aqui é o nosso país aqui é o E aí E aí E aí E aí E aí um 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 Há parte de nosso país. E este caminho é muito grave. Por causa de pássia. Porque no país tem toda a rua. O país tem toda a rua. Há parte de pássia. Por isso, os lugares estão grave. Agora, o país está aqui. O país está aqui. O país está aqui. o 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